Leitura da Bíblia por Neuza Baldin Continuação da leitura do livro do Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 29 E virão do Oriente e do Ocidente, e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no Reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Jesus é avisado do ódio de Herodes. Naquele mesmo dia chegaram uns fariseus, dizendo-lhe, Sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E lhes respondeu, Ide e dizei àquela raposa, Eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, Para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste? Eis que a vossa casa se vos deixará deserta, e em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais, Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Capítulo 14 A cura de um hidrópico Aconteceu num sábado, que entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus, para comer pão, eles o estavam observando, e eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo, É lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se, e tomando-o, o curou e despediu. Eles, porém, calaram-se, e tomando-o, o curou e despediu. E disse-lhes, qual será de vós, o que caindo-lhe num poço, em dia de sábado, o jumento ou o boi, o não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. A parábola dos primeiros assentos e dos convidados E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes, Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, evindo o que te convidou a ti, e a ele te diga, Dá o lugar a este, e então, com vergonha, tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga, Amigo, assenta-te mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E dizia também ao que o tinha convidado, Quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. E serás bem-aventurado, porque eles não têm com o que tu recompensar, Mas recompensado serás na ressurreição dos justos. A parábola da grande ceia E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse, Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, e, à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro, Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusado. E outro disse, Comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por excusado. E outro disse, Casei e, portanto, não posso ir. E voltando àquele servo, Anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, Disse ao seu servo, Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, E traze aqui os pobres, e os aleijados, e os mancos, e os cegos. E disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o senhor ao servo, Sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, Para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo, Que nenhum daqueles varões que foram convidados, Provará a minha ceia. A parábola acerca da providência. Ora, ia com ele uma grande multidão, E voltando-se, disse-lhe, Se alguém vier a mim, E não aborrecer a seu pai, E mãe, E mulher, E filhos, E irmãos, E irmãs, E ainda também a sua própria vida, Não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, E não vier após mim, Não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, Querendo edificar uma torre, Não se assenta primeiro a fazer As contas dos gastos, Para ver se tem com que a acabar, Para que não aconteça, Que, depois de haver posto Os alicerces, E não a podendo acabar, Todos os que a virem, Comecem a escarnecer dele, Dizendo, Este homem começou a edificar, E não pôde acabar. Ou qual é o rei, Que, indo à guerra, A pelejar contra outro rei, Não se assenta primeiro, A tomar conselho, Sobre se com dez mil, Pode sair ao encontro, Do que vem contra ele, Com vinte mil, De outra maneira, Estando outro ainda longe, Manda embaixadores, E pede condições de paz. Assim, pois, Qualquer de vós, Que não renuncia, A tudo quanto tem, Não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, Mas se ele degenerar, Com que se adubará? Nem presta para a terra, Nem para o monturo, Lançam-no fora, Quem tem ouvidos para ouvir, Que ouça. A parábola da ovelha, E da dracma, E das dracmas, A parábola da ovelha, E da dracma, Perdida. Capítulo 15 E chegavam-se a ele, Todos os publicanos, E pecadores, Para o ouvir. E os fariseus, E os escribas, Murmuravam, Dizendo, Este recebe pecadores, E come com ele. E ele lhe propôs, Esta parábola, Dizendo, Que homem dentre vós, Tendo cem ovelhas, E perdendo uma delas, Não deixa no deserto, As noventa e nove, E não vai após a perdida, Até que venha a achá-la. E achando-a, A põe sobre os seus ombros, Cheio de júbilo, E chegando a sua casa, Convoca os amigos e vizinhos, Dizendo-lhes, Alegrai-vos comigo, Porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu, Por um pecador que se arrepende, Mais do que por noventa e nove, Justos que não necessitam de arrependimento. Eu parei no versículo 7 do capítulo 15, Na próxima gravação, Você estará ouvindo a continuação do capítulo 15, A partir do versículo 8. Deus te abençoe.